Eu já te esqueci, eu já te esqueci E antes de esquecer eu sofri, eu chorei, eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci, uou, eis love eu te esqueci Eu tava certo que ia dar errado, que o nosso caso era só acaso Que o final tinha um futuro próximo Mas mesmo assim eu continuei, você não se entregou, só eu me entreguei Você esperava o quê? Eu fosse esperar você Eu já te esqueci, eu já te esqueci E antes de esquecer eu sofri, eu chorei, eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci Uou, eis love eu te esqueci Uou, eis love eu te esqueci Eu era certo que ia dar errado, que o nosso caso era só acaso Que o final tinha um futuro próximo Mas mesmo assim eu continuei, você não se entregou, só eu me entreguei Você esperava o quê? Você esperava o quê? Eu fosse esperar você Eu já te esqueci Eu já te esqueci E antes de esquecer eu sofri, eu chorei, eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci Mas eu te esqueci Oh, eis love 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 eu te esqueci